Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o M1 de vídeo aqui, nesse vídeo que eu queria estar fazendo um vídeo aqui falando um pouco sobre o Redmi 9 se vale a pena você estar comprando o Redmi 9, tá? O Redmi 9, eu estou aqui para falar alguns pontos positivos e negativos dele aqui para vocês, tá? O Redmi 9 é uma preocupação de 64GB, 4GB de RAM, tá bom? Vocês podem estar acessando aí as configurações vir aqui sobre o telefone, você vai ter acesso a ele, tá? Você vai ver aqui, ó, que ele está na versão 13 da Moai ele tem um Android 12, tá? Ele está atualizado, não tem nenhuma atualização para ele de todas as especificações você vê que é o memória RAM dele e bem aqui está o armazenamento dele para você que nunca utilizou um aparelho da Redmi aí, tá? É o... ele é um pouco diferente de outras marcas aí mas é bem fácil de utilizar quando você pega o jeito dele, tá? Ele vem com a função de NFC, que ele usa pagamento para aproximação então para você aí que quer um meio mais fácil de estar pagando suas coisas utilizando o seu aparelho, a função de NFC vai estar ajudando bastante você é só você acessar aqui o app carteira, tá colocando suas cores direitinho mas vamos lá, vamos para os pontos positivos aqui do nosso Redmi 9 o primeiro ponto positivo dele é que ele tem um design simples e atrativo como vocês podem estar vendo, ele realmente tem um design bastante simples a traseira dele tem esse material um pouco diferente já que perto da câmera a gente pode também ter um círculo que possui um material totalmente diferente do que compõe o resto da parte do aparelho, tá? Você pode estar vendo que as câmeras ficam aqui aqui fica o leitor digital e aqui possui as três câmeras possuindo uma delas a câmera de 13 megapixels aqui a gente tem o flash no ladinho e aqui a gente pode ver a câmera e aqui fala que ela tem 13 megapixels, tá bom? Outro ponto positivo é que ele tem um ótimo desempenho em jogos para você que quer um aparelho para estar tendo um ótimo desempenho para estar jogando seus jogos bem de boa o Redmi 9 vai estar ajudando bastante com isso você vai ter um ótimo desempenho vai conseguir jogar bastante jogos sem ter nenhum problema com travar dependendo do armazenamento porque tipo assim, a maioria das vezes o Redmi 9 pode estar com o armazenamento cheio ou o jogo ser muito pesado e talvez ele não rode muito bem mas tirando essa ocasião você sempre vai ter um ótimo desempenho dentro dos jogos ele possui boas câmeras, como eu falei ele tem uma câmera de 3 megapixels e você consegue estar gravando vídeos até em Full HD deixando o Redmi 9 na área de aparelhos intermediários mas todo aparelho tem seus pontos negativos e o primeiro ponto é que ele tem uma tela de brilho muito baixo os aparelhos da Redmi tentem vir com esse probleminha de ter o brilho muito baixo aqui na câmera vocês não vão estar percebendo muito bem mas com o aparelho em mãos você vai ver que o brilho realmente é bastante baixo ele também tem um desempenho de multitarefas esse é um ponto negativo a autonomia da bateria e o tempo de recarga o Redmi 9 leva até 2 horas para estar efetuando o carregamento pessoal, isso é um ponto bastante negativo você consegue estar utilizando ele até por 17 horas dependendo do brilho que você utilize o tempo de tela de 9 horas e também o tempo de recarga já é de 2 horas esse faz ele ficar um pouco para trás por conta que o tempo de recarga dele demora bastante diferente de outros aparelhos mas você consegue estar utilizando ele sem nenhum problema ele é um celular muito básico mas é um aparelho bem interessante de você estar utilizando você consegue tirar várias fotos bacanas você consegue ter ótimos jogos você ter os pontos negativos mas os pontos positivos deixam ele na área de intermediário como eu citei então é basicamente isso pessoal eu vou deixar esse vídeo por aqui não esquece de deixar aquele like para o dano do vídeo aqui do canal até a próxima, valeu e fui